O que é que a gente quer colocar dentro da LDO? Priorizar isso que já está andando, para que não chegue na LDO, não chegue no orçamento depois, algum projeto de uma obra que não estava nem iniciada, não tinha projeto, mas alguém priorize aquela estrada. Então, o que a gente quer? O estado precisa ter uma sequência. Se essas obras foram priorizadas, se essas obras estão em andamento, se os projetos estão sendo feitos, isso tem que concluir até para o bom uso do dinheiro público. Porque, na verdade, quando uma obra é iniciada e fica parada há muito tempo, ela custa o dobro no final, porque há o desgaste, há toda essa questão. Então, até em função do bom uso do dinheiro público, essa emenda vem muito ao encontro disso. Não vamos priorizar nada. Se o estado não tiver dinheiro para fazer nenhuma obra nova, mas essas ele vai ter que concluir antes de fazer qualquer outra nova. Eu acho que é isso que a gente tem que realmente levar, como o que diz no texto disso, exatamente isso. É amplo, porque muitos municípios vão estar dentro dessa condição, mas nós não poderíamos botar na LDO uma emenda na lei do Rio de Janeiro só para a questão dessa estrada. Nós tínhamos que abrir, porque é diretrizes do orçamento, então ela tinha que abrir todo esse espaço. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha essa emenda, e que bom, me surpreendeu. Eu disse, olha, 500 assinaturas já dá para ser uma emenda popular. Me disseram que tem mais de mil ou quase mil. Então, sei que o pessoal de Nova Roma também se envolveu um pouco nisso, devem me enviar também. Ah, eles já entregaram a parte aqui, então tá. Porque eu acho que, além de nós, da Assembleia, a gente discutir essas questões e encaminhar, é importante também que tenha esse respaldo popular, que realmente se reconheça. Quando foi falada a questão que a Prefeitura que me falou, olha, que horror, saiu no Diário Oficial que paralisou o projeto. Eu tentei falar com o deputado Beto, fui para a tribuna, falei, e de certa forma a repercussão acontece, porque depois teve aqui o protesto, quer dizer, tudo isso acontece, e no fundo deu força para quê? Para aquela conversa que a gente tinha, porque disse, pô, secretário, aí de repente dá um protesto, eu disse, não, o caso é sério, porque se fica muitas vezes só na conversa da gente, a gente vai, fala, conversa, mas eu acho que tudo isso que aconteceu reforçou o quanto é importante essa estrada.